A CIDADE NO BRASIL Fica bem esta franqueza, fica bem que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente Quatro paredes caiadas, o cheirinho ao cri Um cacho de uvas doiradas, duas rosas no jardim O São José das Leijos, mais o sol da primavera Uma promessa de beijos, dois braços à minha espera É uma casa portuguesa com certeza E é com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É com certeza uma casa portuguesa É uma casa portuguesa com certeza É uma casa portuguesa com certeza